Oi gente, eu sou o Léo do blog LVC Estilo e hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo sobre o meu material escolar de 2016, que pra quem não sabe, esse ano eu tô indo pra faculdade, o primeiro ano, né? E é isso, pra vocês saberem tudo que eu levo na minha linda mochila, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, pra começar, né? Minha mochila, maravilhosa, linda, azul marinho, super compacta e cheia de espaço. Eu já fiz um vídeo só sobre ela, o link do vídeo tá aqui, ó. É só vocês clicarem aí, e tem o link na descrição pra quem tá vendo pelo celular. E vocês vão lá ver melhor sobre onde é minha bolsa e tudo mais, quanto eu paguei, onde eu comprei. E, tá bom? Vai lá conferir e vamos logo pro material. Minha mochila, bolsa não, né? Mochila, tem três bolsos e dois nomes, duas coisas que eu não sei o nome. Tem esse bolso aqui na frente, esse pequeno. Tem outro bolso aqui, gente, o pequeno é na frente do médio. E tem o bolso grande que tá tampado aqui. Então, vamos começar do bolso pequeno. No bolso pequeno eu levo minha carteira, que eu tirei meu cartão daqui, não sei porquê. E chiclete. A situação do meu chiclete. Mas tudo bem, é o que eu levo. E lixinho, porque às vezes eu tô na faculdade, né, e... Não gosto de levantar, põe no lixo, gente. Sinceramente, não adapto a isso, não. Então, eu jogo aqui, tipo, papel só. Papel de chiclete, bala, essas coisas. E só. No primeiro bolso é só. No bolso médio, Que é o bolso de trás do bolsinho pequeno. Eu levo. Folha de ouvido, muito importante pra quem passa horas dentro do ônibus. Minha agenda. Ela é bem básica de couro. Na frente, preta. Liza, que tá até sem nome ainda. E eu não anotei muitas coisas nela, mas tudo bem. Levo também minha bateria extra dentro do saquinho, né, pra proteger, gente. Que é essa aqui, ó. Eu vi no snap da Tassi que ela tem uma igualzinha. Igualzinha. E, né, legal saber isso, gente. Já indiquei aqui no meu blog, no meu canal também. E é isso. No bolso do meio eu levo ela, porque, né, gente, a iPhone acaba a bateria muito rápido. Então eu levo ela. Levo também o carregador do meu iPhone. Levo também o carregador do meu iPhone, que ele já é o terceiro e é, tipo, do Paraguai. Porque, né, gente, não sou obrigada a pagar 130 reais num cabo pra ele quebrar daqui dois dias. E eu levo ele. Agora ele não tava no bolso, porque eu tirei pra carregar hoje de manhã. E levo nesse bolso também post-it. Ele tá fechado porque eu ainda não usei, por preguiça. Eu vou abrir agora, que eu já tirei, e vou deixar aqui pra mim usar, porque eu já tô precisando. Mas na faculdade eu tenho preguiça de abrir. E no bolso do meio é só isso. E no último bolso, né, que é o bolso maior, eu levo... Meu estojo, lindo, de bandeira da... do Reino Unido. Que ele é lá da Logo Artesânia, que é uma parceira lá do blog, né. Eu já fiz posts sobre a loja, eu deixo o link aqui pra vocês. E no meu chaveiro, o i de chaveiro, eu tenho essa torre muito linda. E dentro do estojo, né, não posso esquecer de falar, o que eu levo. Além de lixo de chiclete. Três canetas, uma azul, uma vermelha e uma preta. Da Bee, que é a mais barata que tem, porque eu amo essa caneta e ela é a mais barata mesmo. Levo um lápis branco, que eu mesmo personalizei. E vai entrar post sobre isso em breve no blog. Meu corretivo, que é esses de caneta, normal, básico. Levo minha estabilo azul clara, porque eu queria... Eu tinha uma escura, mas pra eu desfuncionar, então eu troquei. Uma borracha comum. Grafite de lapiseira 05, pra quem se interessar em saber. E levo duas lapiseiras. Essa lapiseira aqui, que é a mais bonitinha. E essa lapiseira aqui, que é a melhorzinha. Mas eu já usei ela ano passado, então ela tá meio pororenta. E no estojo, é só isso. Levo também, uma coisa muito importante. Bolacha, gente. Não é sempre que eu levo. Mas, tipo, o dia que eu não como nada em casa, eu tenho que levar, porque eu não sinto fome. Mas, né, gente, ninguém vive de brisa, então eu tenho que comer. Então eu levo uma bolacha e como no ano. Me julguem. Levo uma régua, porque, né, gente, eu faço arquitetura, então eu tenho que ter umas coisinhas mais assim. Não foi o professor que pediu, eu tô levando essa. Meu pai pegou... Meu pai ganhou no banco. Mas, eu só uso pra, tipo, fazer anotação, assim, sabe? Ou algum desenho tosco, que eu tenho que fazer no caderno. E, meu caderno. Bem básico, tipo, preto, com farela de bolacha. Bem básico, ó. Ele é preto, simples. Liso. E atrás também. Ele é escrito só workless, essêntico. E, só. Deixa eu mostrar a minha letra. Gente, ó a minha letra. Que coisa linda, né? Pois é, gente. A vida é assim. Nem todo mundo tem letra bonita. E, se vocês quiserem saber onde eu comprei tudo, assim. Vocês não vão saber, né? Porque eu não comprei nada pela internet. Mas, vamos lá. Vou dar dicas. Esse caderno foi básico. Foi o mais barato que tinha na loja. Mas, eu queria um preto liso. Porque eu não sabia como iria ser na faculdade. Então, eu comprei um preto liso na loja. Na papelaria aqui da minha cidade. Que, inclusive, é a loja da minha madrinha. Mas, tudo bem. Foi uns 16 reais. 10 matérias. O estojo. Eu não sei quando ele tá. Mas, é da Logo Artesânia. Eu deixo o link dele. Pra vocês verem aqui embaixo, no box de informações. Minhas lapiseiras também são da loja. Da papelaria aqui da minha cidade. E custam mais ou menos 5 reais. Mais ou menos, tá, gente? A Estabilo custa 7 reais aqui na minha cidade. Cada. Cada uma. Corretivo. Coisa comum, gente. Tipo, 3 reais, 5 reais. Não sei. Canetas de 1 real. 70 centavos. Não sei. Lápis personalizado. Que eu ganhei do governo ano passado e personalizei. Borrachão e pouco. Sei lá. Post-it. Post-it de mentira. Porque esse é Notifix. Custou 2,50. Esse pacotinho. Com 4 bloquinhos. E cada bloquinho tem 100 folhas. Então, 400 folhas ao todo. Carteira foi brinde da passarela. De um chinelo que eu comprei. Cabo made in China. Qualquer lojinha aí você encontra. Mais ou menos 8 reais. Bateria externa. Eu comprei aqui na minha cidade faz tempo. E foi 90 reais. Agora ela já tá bem mais cara. E minha agenda foi aqui na minha cidade também. Custou 25 reais. Ah, e tem o fone, gente. Fone já veio no meu iPhone mesmo. É o mesmo. É, velho. Tá sujo. Tá cardíaco. Tá tudo. E a minha mochila. Como eu disse. Se vocês quiserem saber mais sobre ela. É só clicar aqui. E ir lá conferir. Tá bom? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de dar like aqui embaixo. Compartilhar o vídeo. E de se inscrever no meu canal. Se você ainda não é inscrito. Tá bom? E é isso. Beijitos. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho